Vou fazer a cadela pra todos os campeões, vamos lá! Vou fazer a cadela pra todos os campeões, vamos lá! Vou fazer a cadela pra todos os campeões, vamos lá! Vou fazer a cadela pra todos os campeões, vamos lá! Depois que eu boto a curva da perna na orelha, pra enfrochar a minha cadela só que rache pelo meio A minha cadela sai pegando pelas letras e eu a firmo na soiteira e abraço na serramenta A minha cadela sai pegando pelas letras e eu a firmo na soiteira e abraço na serramenta Pra quem não sabe meu pedido é polvadeira e desde que eu vim da fronteira do Pauí e Águas A minha cadela vai e a cadela pode me ajudar e outras vezes me atrapalha Eu mesmo pego, eu mesmo me ensino, eu mesmo me espanto, depois que eu salto pra riba dos arrei e ômega dã Eu mesmo pego, eu mesmo me ensino, eu mesmo me espanto, depois que eu salto pra riba dos arrei e ômega dã E aí